Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os assuntos mais comentados ao longo da semana. E vamos começar exatamente pelo governo Bolsonaro. Vamos começar pela live do presidente que foi realizada na última quinta-feira e sobre a qual ele fez uma série de ponderações e críticas aos meios de comunicação que tem sido a marca da sua atuação com a imprensa, da sua relação com a imprensa, essa crítica constante. Crítica da imprensa para com Bolsonaro, crítica de Bolsonaro para com jornalistas. Ele cita vários jornais, vários sites, em que as suas afirmações, segundo ele, são distorcidas, são tiradas de contexto para dar a ideia de que ele está fazendo ataques gratuitos contra governantes, governadores e prefeitos, por conta das medidas restritivas que são adotadas em face da pandemia. E o presidente faz observações interessantes sobre esse caso quando ele diz na sua live de quinta-feira última que a imprensa publica o que ele diz, que ele fala sem provas. Bolsonaro diz que governador e prefeitos usaram recursos contra a covid para pagar folha atrasada e que isso seria uma afirmação do presidente sem qualquer tipo de embasamento. Mas a mesma empresa, que é no caso o jornal O Globo, de acordo com o presidente, algumas semanas depois, volta a tratar do assunto e a própria manchete anuncia verba federal ajuda a pagar custeio e décimo terceiro salário nos estados. Portanto, de acordo com o presidente, o que existe é um discurso unificado com o objetivo de tentar desgastar o seu governo e que pode também ser uma reação da mídia ao tratamento que recebe do presidente. Bom, outro assunto foi a questão da vacinação contra a covid. E nesse caso nós destacamos essa disputa entre os governadores do Nordeste e a Anvisa por conta da Sputnik V, que é a vacina produzida na Rússia, onde a Anvisa fez declarações técnicas com base em afirmações dos seus diretores, feitas de imediato por determinação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que essas declarações teriam que ser feitas no menor prazo possível para garantir que a vacina chegasse no tempo hábil. A Anvisa reprovou a vinda dessa vacina alegando que não existe confirmação da sua eficácia. O consórcio de governadores do Nordeste, por sua vez, afirma que 62 países do mundo estão aplicando esta vacina. A réplica da Anvisa é de que esses países não fizeram qualquer tipo de avaliação prévia sobre a eficácia da vacina, portanto, não possuem um relatório finalizado, tecnicamente análise feita com base técnica para garantir que a vacina tenha eficácia. Seriam países muito ligados ao bloco chamado comunista, se é que ainda existe no mundo esse tipo de conceito e esse tipo de ação. A outra questão é a CPI da Covid, onde se descobriu ao longo da semana, e isso foi revelado na imprensa, que senadores ligados ao governo teriam feito impressões de materiais, de requerimentos, no Palácio do Planalto. E eles fizeram isso com base no ID da documentação apresentada na própria CPI. São requerimentos que foram formulados por deputados, aliás, por senadores da base governista e que, de acordo com essas matérias, teriam a assinatura do próprio Palácio do Planalto. Ou seja, seria uma forma do Palácio do Planalto reagir contra a CPI, municiando os seus membros de argumentações e estimulando a apresentação de requerimentos. A outra afirmação sobre a questão da CPI é de que o ex-ministro Pazuello, da Saúde, teria sido treinado por equipes de comunicação ligadas ao Palácio do Planalto e ao presidente Jair Bolsonaro. Outro assunto em destaque na semana, a crise econômica, o desemprego e o ministro Paulo Guedes, por conta de suas afirmações sobre a questão do porteiro, de que hoje a questão daquele financiamento para cursos universitários foi dado para pessoas que não tinham condições de fazer pagamento. Inclusive, ele cita o caso do seu porteiro. Ele não citou o caso difuso, ele citou um caso específico, onde o porteiro, o filho, foi estudar numa faculdade particular e agora não tem condições de fazer o pagamento dos valores que estão sendo cobrados, valores totalmente fora da realidade dessa pessoa e, claro, dessa classe, infelizmente. O ideal era que todos pudessem e todos tivessem condições e que nem se precisasse de universidades, de faculdades particulares no Brasil. Ainda mais com o financiamento do poder público para essas entidades que a gente sabe como se fez ao longo dos governos Lula e Dilma. A outra questão dessa questão econômica são os 14 milhões e 400 mil desempregados, que é uma coisa assim fora do comum, porque isso já vinha o somatório dos mais de 12 milhões e 500 mil desempregados do governo Dilma, da crise de 2014 para cá, e quando chega em 2019, há uma breve recuperação com mais de um milhão e meio de empregos criados dentro daquele ano e, a partir de 2020, surge o problema do Covid-19 com o fechamento de empresas, medidas restritivas que são bastante questionadas e criticadas por autoridades inúmeras do Brasil, inclusive autoridades políticas de grande repercussão. Bom, mas para finalizar os assuntos da semana, que eu considero os mais comentados, não os mais relevantes, mas os que ganharam o maior índice de buscas nos diversos sites de procura da internet, essa questão que envolve o jornalista Diogo Mainardi, do Manhattan Connection, que é um programa apresentado hoje pela TV Cultura, e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, quando, no final da entrevista do Cacai, o Cacai, que é conhecido como advogado criminalista do Brasil, tem ligações com o Estado do Piauí, porque gerro do ex-governador e ex-senador Petrônio Portela, e que é um notório defensor de criminosos e também acusador, e ele tem todo o direito de falar o que ele pensa e dizer o que ele acha que deve dizer, e acusador da Operação Lava Jato, do ex-ministro Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol e de todos aqueles que colocaram as suas reputações em risco ao lutar contra a corrupção do Brasil, que a pior coisa que alguém pode abraçar no nosso país é a luta contra a corrupção. O país parece completamente tomado por elementos com essa índole apresentada pelo advogado Cacai. Que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com sua profissão, com o exercício da sua profissão, e sim com as suas manifestações públicas notoriamente em favor de corruptos e contrárias àqueles que combatem a corrupção. Pois bem, no final da entrevista do Cacai, o Diogo mandou o Cacai ir tomar naquele lugar. E o fez atendendo, talvez, o desejo de muita gente que gostaria de estar no seu lugar. No final das contas, eu gostaria de trazer um último assunto, que é a questão da Índia. A Índia foi referenciada por muita gente sobre a questão do Covid, como um país onde os casos eram índice baixo de contaminação, a doença praticamente não se propagava, e, de repente, com a segunda onda, há uma verdadeira explosão de casos de Covid na Índia, ao ponto de se chegar a 400 mil contaminados num único dia, que foram as últimas 24 horas. Por fim, apenas lamentar o fato de que o Brasil virou não o país da realidade, não o país do combate à corrupção, não o país da legalidade e da moralidade, mas virou, acima de tudo, o país onde o crime comanda a partir de todas as instâncias de poder e o país da narrativa, onde eles definem o que deve ser dito e o que deve ser pensado pela população. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.